Salve, salve galera, juntamente com o Hans, com o batente dos amigos, fazendo esse palhão maravilhoso, o Cascabel, uma cidade mais veloz. Cara, muito legal, parabéns pelo trabalho, vocês aqui juntamente, fazendo um trabalho lindo, movimentando a cidade, a cena e deixando um legado lindo aqui no nosso automobilismo. Essa é uma forma de nós contribuir para a nossa cidade, né? Uma das melhores cidades do Brasil e graças a vocês tem dado essa oportunidade para mostrar o nosso trabalho para todo o Brasil aqui, né? Maravilhente, fica muito feliz, pô, que vocês movimentam também a cultura, a cena da cidade com uma arte, olha aí, trabalho lindo o painel que está ficando para uma vida inteira, mostrando que nós, é claro, cuidamos da nossa cidade com carinho, parabéns ao prefeito Guarães, parabéns a vocês, que movimenta essa cidade. São quantos artistas aqui, Ramos, envolvidos nesse trabalho, meu irmão? Hoje nós estamos em quatro artistas, para tentar terminar isso aqui o mais rápido possível. Os homens da galera. Tem um anjo combatente, está filmando ali, né? O Maurício, o Isaac de Toledo e eu aqui também. Maravilhente, parabéns pelo trabalho de vocês, movimentando a cidade com cultura, com cena, com grafite, com arte, em movimento, com velocidade, agradecendo literalmente a cidade de Castanel, que acolhe toda essa cena, o automobilismo e também com a cultura da cidade, com o grafite, com o painel lindo, está ficando um grande legado. Parabéns, meu irmão. E obrigado também por estar sempre ajudando a gente lá na câmera, criando lei, para nos incentivar cada vez mais, tá? Explorando mais mercado com essa arte. Maravilha, isso aí galera. Valeu. Um grande abraço a todos.